Olá, pessoal. Para que você conheça melhor a carreira de Auditor Fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, eu converso hoje com a Roberta Calimã. Tudo bem, Roberta? Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter topado dar essa entrevista, para falar um pouquinho da sua carreira, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do papel do Auditor Fiscal aí dentro de uma Secretaria Municipal. Então, mais uma vez, obrigada. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Gente, boa tarde. Thaís, obrigada aí pelo convite, pela entrevista, para poder falar um pouquinho aí do cargo que eu exerço hoje aqui na Secretaria de Fazenda de São Gonçalo. Mas, me apresentando aí para quem não me conhece, eu me chamo Roberta Calimã e hoje eu sou fiscal aqui na Prefeitura de São Gonçalo, sou Auditora Fiscal Municipal. Mas, na verdade, eu no mundo dos concursos, eu entrei muito cedo, desde a faculdade, eu sempre soube que eu queria ser Auditora Fiscal, eu sempre tive essa vontade. E, na verdade, assim que eu me formei, eu sou formada em Ciências Atuariais aqui pela UFRJ, eu sou carioca. E aí, assim que eu me formei, eu estudei para um concurso de analista do Instituto de Resseguros do Brasil. E passei, fiquei lá nesse órgão por cinco anos. Enfim, no início eu tentei conciliar, né? A gente sabe que a área fiscal é uma área que tem muito, um conteúdo muito grande, muitas matérias. E, no início, eu tentei conciliar o trabalho ali com o estudo, mas eu tinha um trabalho que me exigia muito, né? Eu tinha que viajar e eu acabava não conseguindo conciliar tudo. E, graças a Deus, eu pude exonerar desse cargo. Eu, na verdade, me programei, né? Juntei o dinheiro um tempo, né? Porque a gente sabe que também estudar demanda gasto, tempo, gasto financeiro e de tempo, né? E aí, eu decidi sair e comecei a estudar para a área fiscal. E aí, fui aprovada no concurso da Cefaz Maranhão. Fiquei lá dois anos. E, depois, eu... Na verdade, esse concurso que eu fiz do município foi antes da prova do Maranhão. E acabei passando nos dois. Fui nomeada primeiro lá, fiquei lá dois anos. Depois, fui nomeada aqui no Rio e voltei. Já tem dois anos, quase dois anos, que eu tô aqui como fiscal municipal. Eu acredito, né? Que o trabalho nos fiscos, né? Municipais aí, não seja tão diferente de uma cidade para outra. E a ideia é a gente poder falar isso um pouquinho, né? Porque a gente sabe, né? Igual a gente estava conversando em off aqui. Muita gente começa a estudar para concurso, começa a estudar para a Receita Federal. Mas é legal abrir os olhos para os fiscos estaduais, municipais, né? Tem lugares que apresentam remunerações muito boas. Obviamente, quem está na Receita Federal tem muitos espaços também, né? Mas o fato de você poder estar no município ou no estado, que você sabe que ali você vai ficar. Não vai ter que ir para se deslocar, seja com família ou sozinho, né? Pais afora, sem dúvida nenhuma, dá uma segurança maior. Então, justamente para essas pessoas, né? Que vale essa entrevista para conhecer um pouquinho sobre os concursos, os famosos concursos ISS, né? Já pela sua experiência também, por que não falar dos fiscos estaduais também? E, Roberta, aproveitando que eu comentei aqui ISS, quando a gente vai falar de concurso de fisco municipal, é muito comum, né? Concurso ISS São Gonçalo, ISS Outra Cidade, né? Então, assim, me fala um pouquinho da importância da Secretaria de Fazenda, no caso aí de São Gonçalo, e de onde vem esse nome ISS, né? Por que esse apelido no mundo dos concursos? Então, vamos lá. Na verdade, a Secretaria de Fazenda, né? O órgão que faz a gestão dos recursos, e a gente arrecada para que o governo do estado, ou seja, do município, devolva isso, né? Em forma de serviços prestados à população, educação, né? Saúde. Então, o nosso papel aí é arrecadar os impostos, e também a gente recebe recursos via estado, via também a União, através dos repasses, né? Que o município tem, o estado também recebe. Então, a Secretaria de Fazenda é um órgão que vai gerir esses recursos, arrecadar e entregar isso para a população na forma de serviços. E o famoso ISS, ICMS, que a gente chama, na verdade o ISS é o Imposto Sobre Serviços, é o principal imposto municipal. Então, acaba levando o concurso, no meio dos concurseiros, acaba levando esse apelido, né? E o ICMS, assim, no estado, é também um dos impostos principais aí do estado. Então, por isso que a gente costuma chamar assim. Até quem é de fora da área, às vezes, não entende muito bem, né? Porque é CFAZ, mas é ISS, mas é por conta disso. Ser o imposto principal aí do que a gente trabalha na fazenda. E no caso da Secretaria de Fazenda de São Gonçalo, quais são os cargos passíveis de entrada via concurso público que é atualmente no órgão? É, a gente tem o cargo de técnico, técnico de apoio à arrecadação, que é um cargo de nível médio. E a gente tem o cargo de auditor fiscal, né? Que é o cargo que eu ocupo. E, na verdade, a Prefeitura, né? A Secretaria da Fazenda, como órgão municipal, né? Diferente do estado, ela é muito, é uma estrutura menor. A Prefeitura, ela tem uma estrutura menor. Então, a gente acaba tendo secretarias mais próximas, né? E para você ingressar na Prefeitura, na verdade, a gente tem uma gama enorme de cargos, né? Tem para professor, tem para médico, tem vários nutricionistas, advogados. Tem vários cargos, mas dentro da fazenda a gente tem esse cargo de técnico, de apoio à arrecadação. Inclusive, para quem estiver estudando, está aberto o concurso para a Prefeitura de São Gonçalo, o cargo de analista de orçamento. É a PO que chama o cargo, analista de planejamento e orçamento. E é um cargo que tem um salário, acho que é 5 mil e alguma coisa, e está aberto, né? Agora, com a pandemia, as inscrições foram... A prova foi suspensa, acho que seria em maio. E vai ser, acho que foi remarcada já para setembro. E as inscrições estão abertas ainda. Então, assim, quem tiver interesse, tem um cargo aí, um concurso aí valendo no momento. Você comentou, né? Se a gente vão curtir a PO, tem uma boa remuneração. Sem dúvida nenhuma, na hora de fazer o concurso, né? Não dá para deixar de não levar em consideração a remuneração. No caso de São Gonçalo, qual que é a remuneração inicial média, né? De um auditor fiscal e quais são os benefícios que podem vir atrelados a essa remuneração? É, aqui em São Gonçalo, a gente recebe... A gente tem aí, acho que a maioria dos fiscos municipais e alguns estaduais funcionam dessa maneira. A gente tem o salário base e a maioria do salário é composto por uma parcela de produtividade. Aqui, o todo fica em torno dos 18 mil inicial. E a gente tem a produtividade que é global, que é a produtividade que todos os auditores alcançam juntos. E a gente tem a produtividade individual, né? Que a gente tem as nossas metas lá mensais a serem cumpridas. Então, mas assim, não é nada muito difícil de, assim, você trabalhando, né? Fazendo um bom trabalho ali, você consegue tranquilamente alcançar essa pontuação de produtividade. Mas é mais ou menos isso aí. O inicial fica em torno dos 18, por aí. Quando se fala em auditor, obviamente vem a palavra auditoria, né? Que lembra aí você fazer análise de documentos, você ir em loco, né? Visitar aí os estabelecimentos. Na prática, o que faz um auditor fiscal municipal? E é um trabalho mais interno ou mais externo? É, vamos lá, então. A gente tem auditor aí atuando em vários setores dentro da Secretaria de Fazenda. A gente tem os auditores que tratam ali do início do processo, que ficam ali no cadastro. Tanto a gente tem o IPTU, a gente chama de ISS, mas a gente também fiscaliza o IPTU e o ITBI. E, então, a gente tem ali o pessoal que fica no cadastro dos imóveis ali, para arrecadar o IPTU. A gente tem o cadastro também dos prestadores de serviço, né? Que a gente vai recolher o ISS. E a gente tem o setor de fiscalização, propriamente dito. E aí, depois eu vou falar um pouquinho do setor que eu trabalho. Mas, enfim, a gente tem ali o pessoal que fica na fiscalização. A gente tem o atendimento ao contribuinte, que são os plantões fiscais, né? Que a gente tira dúvida ali do contribuinte, auxilia, né? E a gente tem o setor de julgamento, que julga ali os processos administrativos fiscais. Então, assim, ingressando na fazenda, você tem ali muitas opções ali dentro, né? Tem o pessoal que fica ali no setor de receitas transferidas, que é isso que eu falei antes, né? Que vê como é que ficam essas receitas que a gente recebe da União, dos estados, né? Que coordena isso ali, né? Confere, vê tudo se está chegando tudo direitinho para o município. Tem o pessoal que fica na cobrança também. Tem o setor da dívida ativa, que são os créditos aí que não pagos até o vencimento, tributários ou não. E acho que deve ter algum outro lugar também que eu não estou lembrando, mas, assim, tem muita coisa a ser feita, né? Dentro da fazenda. E em termos que você perguntou de ser um trabalho mais interno ou mais externo, um trabalho bem mais interno. A gente tem as fiscalizações, mas, hoje em dia, a gente consegue, né? Com essa modernidade aí, com os avanços tecnológicos, a gente consegue fiscalizar uma empresa através de sistema. O envio de documentação também pode ser feito através de sistema. Então, é um trabalho mais, hoje, mais interno. Até por questões de segurança também, né? Então, a gente tem, na Prefeitura de São Gonçalo, hoje, a gente tem um trabalho mais interno. E é um cargo que exige qual nível de formação, é nível superior e, se sim, em áreas específicas ou para qualquer nível de formação, para qualquer área de formação? É um cargo de nível superior e não exige nenhuma formação específica, né? Eu tinha esse problema quando eu estudava, como eu falei, eu sou formada em ciências atuariais, Então, geralmente, os cargos de auditor que pedem formação específica, né? Você tem que ser formada em Direito, Administração, Economia. Alguns deixam para Engenharia, né? Enfim. E, no meu caso, sempre que tinha um concurso desses moldes, eu não conseguia fazer. Então, é muito bom. Quando é como São Gonçalo, o Maranhão também era assim, Você pode ter qualquer formação, mas tem que ter formação em nível superior. Você comentou, né? Sobre as diversas áreas de atuação. Como que é a divisão dessas áreas, né? Como que é decidido quem vai atuar em qual área? Você já comentou, né? Que não tem esse filtro na entrada. Então, que a pessoa que é formada, tem nível superior, independente da área de formação, passou no concurso, obviamente, está lá dentro. A formação vai influenciar na área que ela vai trabalhar? A vontade do servidor, pelo menos inicialmente, vai fazer diferença? Fica a critério da administração? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que é esse processo de escolha da área de atuação? E falasse um pouquinho também da sua área. Eu trabalho hoje no ISS, na fiscalização do ISS, né? Quando a gente entra na fazenda, né? Geralmente, faz uma entrevista, né? Conversa um pouquinho. Você pode apontar ali o seu interesse, né? Em qual área você tem interesse. Na verdade, quando a gente entra, a gente nem conhece muito bem todas as áreas. Mas, eles acabam priorizando a necessidade do órgão. Às vezes, todo mundo quer ir para um setor, mas um outro setor precisa de gente. Então, eles aliam aí, tanto se puder ser atendido à vontade do servidor, mas o que prevalece mesmo é o interesse público. Mas, é muito olhado isso da formação, por exemplo, né? Uma pessoa que é formada em Direito, muito provavelmente, ela pode ser lotada nesse setor que vai fazer o julgamento dos processos. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Lá no Maranhão, a gente tinha auditor fiscal que trabalhava no RH, né? Que tinha formação em administração e acabou indo para o RH. E também, assim, não é muito difícil você mudar de setor lá dentro. De repente, você pode entrar, ingressar por um setor e aí ficar um tempo lá e tal e se interessar por um outro. E, havendo vagas, é possível mudar, né? Mudar de setor, assim. Isso não é um problema, assim, que o concurseiro precisa se preocupar tanto. Você comentou, então, que você trabalha na área responsável aí pelo imposto que faz o concurso ser conhecido, né? O ISS. É um trabalho, né? Que ele é todo virtual, há análise de documentos, papéis físicos, né? Na prática, aí como é que é um pouquinho do seu trabalho? E dentro do trabalho que você tem que fazer, qual que é a sua jornada diária ou semanal? Então, lá na prefeitura, o horário de funcionamento da prefeitura é de 9. Bom, o plantão é de 9 às 16 e 30, então, a gente tem esse horário aí de funcionamento da prefeitura. Muita coisa a gente consegue fazer de casa, tá? Mas a gente tem ali, eu que trabalho na fiscalização do ISS, eu tenho meus plantões mensais. Eu tenho que estar lá nesse horário de funcionamento do plantão, no atendimento aos contribuintes. E as fiscalizações, em parte, eu posso fazer estando na prefeitura. Eu consigo fazer também bastante coisa de casa, porque é muita coisa via sistema, realmente. A gente estima ali o contribuinte e, mês ou outro, a gente tem que pegar um documento meio físico e aí ele vai até a prefeitura, entrega a documentação. Mas muita coisa a gente recebe também via sistema. Então, é dessa forma, assim, é um horário. A gente não tem aqui, a gente não tem banco de horas na prefeitura, né? Não é dessa forma que funciona lá. Mas o horário é bem flexível. A gente tem que estar lá nos plantões e consegue fazer também bastante coisa de casa. Mas isso independente de pandemia, né? É possível trabalhar de casa mesmo em situações normais, digamos assim. Sim. Mas isso é algo, como que eu posso dizer, assim, que depende do tempo que você tem de trabalho, né? É oficialmente um home office ou é a critério mesmo da prefeitura? Porque a gente sabe que, querendo ou não, um home office é bom, né, para o órgão, porque economiza aí com questão de luz, enfim. Às vezes o espaço, né, pode ser menor pelo fato de ter mais gente trabalhando em casa. É algo oficial, digamos assim, ou é algo instituído pela Secretaria de Fazenda justamente, né? Para que, já que a eficiência do trabalho, né, não faz diferença o fato de você poder ter tudo no sistema, né? E aí há essa possibilidade de trabalhar de casa. É, na verdade, é algo cultural, né, na Secretaria de Fazenda. Mas a gente está toda semana lá na prefeitura, nos plantões, no local mesmo, trabalhando. Mas é possível fazer parte do trabalho de casa. Então, é mais, assim, não é alguma, não é algo que está em lei, nem nada disso. É mais cultural mesmo do órgão. Até porque o concurseiro, ele aprende a ter disciplina estudando em casa, né? O concurseiro que estuda pela estratégia, que estuda pelos PDFs, sabe o que é chegar em casa e precisar se concentrar naquilo que precisa ser feito sem ter maiores problemas. Mas também nada é melhor que você ter dias aí para poder estar presencialmente e se socializar, né? Ver outras pessoas, poder trocar de roupa. Muitos concurseiros se dedicam integralmente aos estudos. Então, quando assumem, né, poder também sair de casa para trabalhar, tem o lado positivo também. É, e a gente também tem, só te interrompendo aí, a gente tem nossas metas ali a serem cumpridas. Como eu falei, o salário é parte, é composto por uma passada de produtividade. Então, a gente tem que cumprir essa produtividade. Então, assim, a gente tem metas mensais, a gente tem número de fiscalizações mensais que a gente tem que entregar. Então, tanto estando na prefeitura, como alguns dias estando trabalhando de casa, a gente tem que entregar esse resultado aí mensalmente. Ou seja, não interessa de onde você vai fazer, o negócio é você fazer, que isso é o mais importante, né? É, exatamente. E em relação a características, né? Como a gente já comentou, não tem um filtro de entrada, né? Pessoas com aquelas formações específicas, só que podem fazer o concurso. Então, você acredita, né, que é preciso ter um perfil para, de fato, ser aprovado no concurso e gostar do que faz? Até como coach, né? Você que lida aí com os concurseiros, as pessoas que se preparam para o concurso. Para quem está na dúvida ainda de que área escolher, o que você aconselha, né, em relação à escolha da atividade, de quem está aí na dúvida ainda, se deseja ou não fazer área fiscal, concursar área fiscal, o que você aconselha nessas situações, pensando na função, no cargo, na carreira em si? Então, a área fiscal, assim, é uma área bem remunerada. A gente vê aí difícil ter um cargo de auditor fiscal, né, com uma remuneração baixa. E é um trabalho que te permite uma flexibilidade, né? E, assim, como eu falei, diversos perfis, né, são atendidos aí pela área fiscal. Agora, é um trabalho que vai te exigir um conhecimento, tipo, contabilidade, né? É um trabalho que eu considero, assim, um trabalho de escritório, né? Então, a galera que tem afinidade com esse tipo de trabalho vai se identificar, né? Vai conseguir lidar bem e andar bem, caminhar bem ali no dia a dia de um auditor fiscal. E, pelo menos, é a minha opinião, né? E talvez você, como coach, melhor do que eu, vai poder dizer, né? Sem dúvida nenhuma, a gente gosta de um trabalho onde a gente se sente valorizado, né? E, pelo jeito, aí, na Prefeitura de São Gonçalo, na Secretaria de Fazenda, ganhando bem, tendo essa questão, essa possibilidade, né, de você trabalhar de casa, de você ir à Prefeitura e trabalhar, tendo essa flexibilidade e tendo ainda várias áreas de atuação, eu acho meio difícil uma pessoa que, tendo afinidade com as matérias que vai estudar, ser aprovada e não gostar do que faz você encontrar lá dentro, né? É, é difícil porque a pessoa pode se movimentar, né, ali dentro da Prefeitura. Como eu falei, às vezes a pessoa é formada em Direito, gosta ali daquele dia a dia de processo. Então, assim, você pode atuar lá no setor de julgamento dos processos. Então, eu acho que tem espaço para todas as formações dentro da Secretaria. Você comentou que, quando iniciou a faculdade, né, já pensava em fazer concurso público, sonhava em ser, né, auditora fiscal, mas como que você conheceu a carreira, né? Já tinha alguém próximo que era auditor, era atraída por algo a mais, né? Seja pela remuneração, seja por conhecer pessoas que faziam esse trabalho. Então, eu tenho um tio que é da Receita Federal, como a maioria dos concurseiros da área fiscal, eu comecei com esse interesse inicial pela Receita Federal. E aí, conforme eu fui entendendo mais um pouco, né, desse mundo, eu fui vendo que existem fiscos estaduais e fiscos municipais tão bem remunerados, ou melhor remunerados que a Receita Federal. E é aquilo, né, a Receita Federal, você, é uma opção, né, você tem que esperar ter o concurso. E, assim, a gente tem inúmeros estados, inúmeros municípios. Então, eu comecei a ver que era uma vantagem estudar para esses concursos que têm matérias muito parecidas, né, tanto os fiscos estaduais como os municipais. A Receita Federal, ela tem algumas particularidades que não caem nos fiscos estaduais e municipais. Mas, ela é um pouco diferente. Então, eu decidi estudar para os fiscos estaduais e municipais. Mas, sim, eu tinha um exemplo, né, na minha família de um auditor. E foi assim que eu conheci a carreira. E eu também sempre tive muita afinidade com a área de exatas. E eu acho que, para quem é da área de exatas, né, na verdade, para quem não é da área jurídica, o concurso mais bem remunerado, o cargo mais bem remunerado, é o cargo de auditor fiscal. Então, eu também tinha essa questão da minha formação, né, eu não tinha uma formação que me possibilitava prestar outros concursos. Então, eu acabei ficando aí na área fiscal com paixão mesmo. E sempre foi o meu único objetivo. Eu nunca fiquei tentando outras áreas, né. Tentava mais para testar e tal, mas eu sempre tive a minha área muito bem definida. O que eu considero, assim, o primeiro passo. Quando você começa a estudar para concurso, a meu ver, é o primeiro passo que você tem que ir. A primeira coisa que você tem que olhar com carinho é escolher a área. Escolher a área que você vai estudar, né, para que você vá caminhando ali, trilhando aquela rota, não pescando ali com o curso que sai para todos os lados. Pelo fato de ser coach, né, você tem contato muito próximo com os alunos, com pessoas que se interessam pela carreira. Então, o que você escuta aí, né, recebe de perguntas, de dúvidas, curiosidades, às vezes até equívocas de quem não conhece a carreira. Eu já quero começar com uma, né. Você, no início da entrevista, se apresentando, já comentou que trabalhou no Fisco Estadual, agora no Fisco Municipal. O que você apontaria, assim, de diferenças e semelhanças do trabalho, né? Quem estuda, como você disse, não é importante, quem estuda para a área fiscal, escolheu a área fiscal, deve fazer concurso de âmbito municipal, de âmbito estadual. Se está aí, o concurso da Receita Federal, ótimo, mas não deve ser a única opção, né? Então, para quem está interessado aí nos fiscos, o que você apontaria de principais diferenças e semelhanças das carreiras, né, dentro do Fisco Municipal e Estadual? É, a principal diferença são os impostos, né, fiscalizados, que são diferentes, né, os impostos estaduais dos municipais. Mas, assim, eu, as experiências que eu tive, né, foram parecidas. Eu acho que o Fisco Municipal, ele tem uma estrutura menor, então você tem uma proximidade maior, né, dos setores. você tem um trabalho mais, assim, mais próximo das pessoas, né, até da figura, lógico que isso depende de cada um, mas, assim, até a proximidade com o secretário, com o subsecretário, a gente tem uma proximidade maior estando no Fisco Municipal. O Fisco Estadual é um Fisco com uma estrutura mais robusta, né, com um maior número de setores, normalmente. Mas, em termos de trabalho no dia a dia, ali, da fiscalização no Maranhão, eu também atuava na fiscalização lá do ICMS e aqui do ISS. Então, é mais um mecanismo do imposto, na verdade. O trabalho é bem semelhante, bem parecido. O que mais aí as pessoas te perguntam sobre a carreira? Cara, uma coisa que as pessoas querem muito saber é essa questão da flexibilidade, né, que se tem na área fiscal. E essa questão também da fiscalização, se você tem que estar no local ou se você... Como a gente conversou no início um pouco, né, uma dúvida a mais das mulheres, eu também tinha essa dúvida, eu ficava meio decepcionada. Poxa, será que eu vou ter que ir sozinha nas empresas fiscalizar? E não é assim que funciona hoje, tá? É lógico que se você quiser visitar uma empresa, você tem espaço para isso. Mas a gente consegue fazer muita coisa, a maioria, ou se não quase tudo, via sistema. Então, isso é uma dúvida que me perguntam muito sobre como é, né, se você tem que fiscalizar lá em loco. Acho que isso é uma coisa que ficou meio lá nas épocas mais antigas, nos fiscais mais raízes, como a gente fala. E essa questão da flexibilidade, né, do trabalho como fiscal, dos horários de trabalho, se é muito rígido, né? Acho que essas são as principais dúvidas. E, assim, uma coisa também bem legal do cargo é que a gente tem uma autonomia muito grande para trabalhar, né? A gente recebe o processo, né, dado uma fiscalização a ser feita, e, assim, nós somos os responsáveis pelaquela fiscalização. É óbvio que o contribuinte, ele pode ali contestar o que foi feito, não concordar, e isso ir a julgamento, né? Mas nós somos responsáveis. A gente tem uma autonomia ali no dia a dia do nosso trabalho. Também é uma coisa que eu acho que é interessante falar. Roberta, sem dúvida nenhuma, o foco aqui é falar da sua carreira, mas eu não ia deixar de aproveitar você como coach também. Afinal, as pessoas que vão ver essa entrevista são pessoas que ainda estão trilhando o caminho da aprovação, né? A gente sabe aí que o que garante a aprovação, né, o segredo é tentar estudar. E, obviamente, o que pode encurtar esse caminho até a aprovação é um bom material, né, que vai fazer aí um atalho para que o concurseiro chegue do outro lado. Eu brinco que um bom material é uma ponte, né? Sem ele aí vai tornar a travessia mais fácil, mas se a gente tiver um concurseiro para fazer essa travessia, não vai dar para chegar do outro lado. E sem dúvida nenhuma também, o coach, ele faz esse trabalho de encurtar ainda mais esse caminho, né? A gente sabe aí que o serviço de coach, muitos não têm condições de adquirir esse serviço, mas hoje o Estratégia faz inúmeras transmissões gratuitas no YouTube com dicas de estudo que qualquer pessoa pode acessar, né? O concurseiro sempre pergunta assim, o vídeo vai ficar disponível? Então, os vídeos que estão com dicas, com o que os coaches participam aí falando de preparação, ficam disponíveis sim lá no canal do YouTube, então são inúmeros os vídeos falando aí sobre como montar cronograma, como escolher a área, né, de que você vai trabalhar, que você deseja trabalhar, que você vai estudar. Então, como coach, o que você gostaria, né, de aconselhar, de deixar de dica para quem está se preparando para a área fiscal? É, então, primeiramente, assim, paciência, né, é um processo, a área fiscal é um projeto de médio e longo prazo, né, não é um concurso que você vai estudar aí dois, três meses e vai conseguir cobrir o edital, tem concursos aí de auditor que cai aí 20 matérias, 21 matérias, então, assim, é um projeto de vida, ser concurseiro é um projeto de vida, então, eu acho que você tem que começar ali, né, não querendo abraçar o mundo, começa ali com um número menor de matérias, vai introduzindo aos poucos, né, vai avançando nessas matérias aos poucos, e uma coisa que eu demorei a aprender a fazer, né, e que hoje, como coach, já, a gente já, já dá essa dica de cara, é estar sempre em contato com as matérias, fazendo revisão e fazendo muitas questões, a estratégia aí proporciona que o aluno tenha acesso a esse material, né, tem aí o sistema de questões novo que a gente sente aí, que, pô, está excelente, com inúmeras questões aí para os concurseiros praticarem, então, tecnicamente, é isso, é você começar aos poucos, né, com um número menor de matérias, sem muita fobação, vai incluindo ali aos poucos, à medida que você vai avançando, você vai introduzindo novas matérias e nunca deixando de revisar, de fazer questão, né, e fora isso, é o foco, a disciplina, a escolha da área e, e eu acho que você tem que entender essa fase, né, como, você tem que estar, como se diz assim, você tem que se apaixonar, né, por esse processo, todos os dias eu sentava para estudar, eu criei esse hábito também, que é uma coisa importantíssima, é você, eu acordava todo dia, sentava ali e eu já, o meu cérebro, já, eu já ia automaticamente, sentava e estudava, então, assim, criar o hábito de estudar é importantíssimo, né, ter uma constância aí e foco, determinação, paixão por aquilo que você está fazendo, né, não fazer de qualquer jeito, é um sonho que você está em busca de conquistar, então, é uma coisa que você tem que fazer com muito cuidado, muito carinho e outra coisa também que eu acho muito importante é não criar resistências, às vezes a gente quer, ah, essa matéria eu não gosto, aí toda vez que vai estudar é um sufoco, então, assim, eu acho que a gente tem que tentar não criar essas resistências na nossa cabeça, tanto em relação às matérias como em relação à nossa capacidade, né, a gente tem que acreditar que é possível e que fazendo aí um bom trabalho, todo mundo tem condição de chegar lá, de conquistar o cargo tão sonhado. Roberta, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né, eu fiz contato com você só há dois dias atrás, eu vi, veio com uma sugestão, né, para subir no Instagram, na hora que eu entrei, eu falei, olha, está dentro da estratégia, a estratégia cresceu tanto, são tantos colaboradores, tantas pessoas ajudando, né, o concurseiro a trilhar esse caminho que a gente não tem oportunidade de conhecer todo mundo, mas quando eu vejo que é um profissional que já foi aprovado, que hoje está dentro da estratégia e tem oportunidade aí de estar ajudando outras pessoas, não só falando da profissão, mas como a gente fez aqui dando dicas de estudo também, rapidamente, já fiz contato com você, tem dois dias, a gente já marcou essa entrevista, já estamos gravando essa entrevista, então eu quero agradecer demais a sua disponibilidade, né, e para quem quiser saber mais sobre a carreira, eu te achei no Instagram, né, mas como é que as pessoas te acham, os concurseiros te acham no Instagram? É, o meu Instagram, vou deixar aqui, é arroba coach Betta Calimã, então vocês podem me seguir lá no Instagram, que eu sempre dou umas dicas boas, né, de técnica de estudo, motivacional também, que é concurso que não precisa pra caramba, e aí me mandem lá direct, o que eu puder ajudar, a gente está lá à disposição da galera para todo mundo passar para o lado de cá, né, para o lado dos aprovados, e também queria te agradecer aí, Thaís, pelo convite, foi ótimo poder falar um pouquinho aqui da minha carreira, poder incentivar o pessoal aí que tem um sonho aí da área fiscal, e é isso, obrigada mesmo. Eu que agradeço devido à pandemia, né, a gente fazendo aí cada um, né, no seu cantinho, né, eu estou aqui na unidade do Estratégia, mas sozinha numa sala aqui, que o pessoal está tudo fazendo home office, mas a gente não vai ter alguma oportunidade, quem sabe, desde fazer uma nova gravação, pessoalmente, né, da forma mais adequada, usar uns equipamentos mais adequados, então, mais uma vez, Roberta, muito obrigada, viu? Valeu, Thaís, obrigada. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br, grande abraço, até a próxima, tchau! 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 Tchau!